Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Então vamos lá Essa mina toca muito, tio Fala sério, agora não vai dormir mais Aferra o bagulho Porra Salve, salve Salve, salve, é nóis Que é um pequeno evento que nós temos aqui em São Paulo, é nóis Salve, salve rapaziada Aí sim, moleque E aí, bom dia Aí sim, é nóis Bandido, hein Aí gatona Vai lá, deixa a moto lá Vai lá Ela não alcança o pé no chão Vai forgando com ela Negócio de cor de rosa, roda de bichona, né tio Por isso que eu troquei a minha Salve, salve, alemão É nóis Mais uma vez, obrigado Quebrando tudo É nóis Tempo ajudando, obrigado, obrigado, é nóis Firmeza total Vamos aí Bom dia E aí, molecão E aí, molecão Firmeza total Hot Wheels Como é que é Aí sim Opa Caralho, tá matando os outros, tio Calma aí Vamos lá Machucou, linda Não, não Não, não Não É isso aí, tiozão Falou, falou Obrigado pela atenção É nóis E aí, tiozão Falou, falou Bom dia E aí, tiozão E aí Obrigado, 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 obrigado Tira uma foto, elite Demorou demais Valeu, Cleber Falou, falou É nóis Tá piscando, tá gravando É nóis Vamos aí Da roleteira metálica Oi Vamos aí É nóis É nóis Obrigado, obrigado Falou, falou Então é isso aí Obrigado, obrigado Salve, salve E aí Vamos lá Chega aí E aí, moleque Deu certo? Cadê a gatona? É, ela Saiu, foi pra lá E aí, ela gostou? Vamos fazer a foto Vem aqui Vamos, vamos Então é isso aí Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Botou Lula